Olá, meus amores! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Delícia de Receitas. E hoje nós vamos fazer uma receita muito gostosa que é do Bolotone. Ao contrário do Panetone, que muitos já conhecem, é uma massa muito fácil e versátil de fazer. Muito prática. Você pode estar fazendo na sua casa, para a sua mesa de Natal. É bem mais prático do que o Panetone. Vamos para a receita? Vou mostrar os ingredientes. Nossa massa é bem amanteigada, bem molhadinha. E os ingredientes que vamos precisar é 200 gramas de margarina em temperatura ambiente. 80% de lipídio. É que eu sempre falo nas minhas receitas. Equivale a 6 colheres de sopa de margarina. Pode ser manteiga também. Aqui eu tenho 2 xícaras de açúcar refinado. Tenho 5 ovos em temperatura ambiente. Sempre para fazer bolo, procure ter os ingredientes em temperatura ambiente. Aqui eu tenho os 5 ovos, porque eles são pequenos. Mas se for grande, você pode estar utilizando apenas 4 ovos. 1 colher de sopa de fermento. 1 colher de sopa de raspa de laranja. Como também pode ser raspa de limão. Vamos estar utilizando também a essência de Panetone, que se encontra em lojas de confeitaria. A marca que você quiser. Vamos precisar apenas de 1 colher de chá. Eu tenho aqui 1 xícara de leite em temperatura ambiente. Tenho aqui 3 xícaras de farinha de trigo peneirada. Já peneirada. 150 gramas de passas pretas. E tenho também frutas cristalizadas. 150 gramas. Misturei os dois. E o que eu faço para que essas frutas não afundem no bolo, na hora que você está fazendo o bolo. E elas desçam para o fundo na hora de assar. Eu sempre coloco 1 colher de sopa de chá de farinha de trigo. E envolvo todas essas frutas aqui. Se você não quiser estar utilizando frutas cristalizadas. Você pode estar usando também 1 xícara de chocolate em gotas forneadas. Fica ao seu gosto. Hoje eu estou fazendo o bolotone de frutas. Tá bom, minhas amigas? Então vamos dar início à nossa receita. Pessoal, de início eu vou estar colocando a margarina. Colocando dentro dessa batedeira. A que eu tenho aqui, no momento, é a planetária. Mas você pode estar fazendo esse bolo na sua batedeira que você tem em casa. Batedeira de mão. Tá bom? Eu acrescento aqui a margarina. Ela está bem molinha porque aqui está muito calor. Em temperatura ambiente, né? Como eu falei. Então, acrescentei a margarina. Nós vamos acrescentar o açúcar. Pode acrescentar tudo. Agora sim, eu vou bater os dois. Até que fique bem misturado e bem cremoso. Quando você bate a margarina com açúcar, tem que ficar assim, como se fosse uma pomada. Bem batido. Agora sim, nós vamos entrar com os ovos. Eu parei a batedeira somente para mostrar como que tem que ser. Ela fica bem branquinha. Bati por cinco minutos. Agora nós vamos acrescentar os ovos e os restantes dos ingredientes. Eu vou mostrar a sequência do vídeo. Vamos acrescentar os ovos um a um. E vamos voltar com a batedeira para bater. Vou acrescentar agora uma colher de chá bem cheia da essência de panetone. Também vou colocar a laranja raspada. Uma colherzinha de sopa rasa. Se você quiser substituir por raspa de limão, como eu falei, também pode. Vou bater mais um pouco. Somente para misturar. Veja como ficou o nosso creme. Após batido, ficou bem lisinho, bem misturado. Acrescentei, como vocês viram, a casca de laranja raladinha. Somente a parte da casca, tá pessoal? Não coloque aquela parte branca não, porque pode amargar o seu bolo. Agora, nesse momento, eu vou acrescentar a farinha de trigo que já está peneirada. Aos poucos. E vou envolvendo. Esse bolo, bolo tone, ele é muito gostoso. Essa receita é bem molhadinha, porque ela requer mais margarina. Então, eu aconselho que você faça melhor do que o panetone. Eu vou alternando com o leite, que está em temperatura ambiente. Isso é muito importante, pessoal, para o seu bolo ficar macio e sem dar nenhum tipo de problema quando vai levar ao forno os ingredientes em temperatura ambiente. Vou acrescentando o trigo, mexendo aos poucos. E o leite, até terminar. E depois acrescento o fermento e as frutas cristalizadas. Vai envolvendo a massa delicadamente. Para que sua massa fique bem leve e airada. Vai entrar ar dentro da sua massa. Incorpora ar quando você faz isso. Já terminei de colocar o trigo. E acrescento agora o fermento. Uma colher de sopa cheia, bem cheia de fermento. Vou mexer envolvendo o fermento. E acrescento as nossas frutas cristalizadas. Lembrando que esse branco dela é farinha de trigo, tá? Eu coloquei como vocês viram no início do vídeo. Que é para que essas frutas não afundem quando a gente leva ao forno. Dentro da nossa assadeira. A assadeira que eu vou estar utilizando é de 25 centímetros de diâmetro. Aqui tem furo no meio. É uma massa de um bolo grande. Ó, já envolvi bem. Agora vamos colocar na nossa assadeira que está untada e esfarinhada. O nosso forno já está pré-aquecido já a 10 minutos, 180 graus. Olha como fica uma massa bonita, cheirosa. Esse bolo é imperdível, muito gostoso e saboroso. Façam em sua casa. Ao invés de panetone, bolotone. Porque é muito econômico e gostoso. Olha que massa linda, pessoal. Então vamos botar na nossa forma. Meus amores, enquanto o nosso bolo está no forno. Nós vamos ao preparo de uma calda. Que nós vamos colocar por cima do nosso bolotone. Aqui eu tenho uma xícara de glaçuca. Aqueles açúcares de confeiteiro. Bem fininhos. Eu tenho aqui uma laranja espremida e passada pela peneira. Para tirar todas aquelas películas que ela tem, eu passei pela peneira. O que eu vou fazer? Eu vou colocando aqui aos poucos e vou misturar até dar o ponto que eu quero para colocar por cima do nosso bolotone. Coloco assim, as colheradas. Aqui eu vou colocar duas, três e vou mexendo. Lembrando que aqui eu só tenho uma xícara só do glaçuca. Tem que ir mexendo bem até dar o ponto que eu quero. O ponto de calda. Não muito mole. Por isso que eu tenho que colocar o suco aos poucos. Se você quiser substituir o suco de laranja por leite, também pode. Fica bem branquinho. Aqui no caso vai ficar um pouquinho amarelinho por causa da cor do suco de laranja. Mas fica muito saboroso e diferente. Então vou continuar mexendo. Acrescento mais açúcar. Todo o açúcar. E vou colocando o suco de laranja aos poucos. Aqui esse é o ponto que tem que ficar a nossa calda. Para colocar em cima do bolotone. Está vendo? Não muito líquida. Assim já está bom. Se você quiser levar por apenas um minuto no micro-ondas. Para ela ficar um pouquinho mais líquida. Pode ser também. Não coloque mais suco de laranja. Não precisa. Não é necessário. Esse ponto aqui. Já está bom para nós colocarmos em cima do nosso bolotone. Vou deixar aqui reservado e aguardar o nosso bolotone ficar pronto. Olha como ficou o nosso bolo. Ficou por 35 minutos no forno e 180 graus. Ficou bem moreninho, né? Agora nós vamos terminar a decoração do bolotone. Já vou desenformar e vou mostrar para vocês como vai ficar a nossa decoração. Agora eu vou espalhar por cima a nossa caldinha que nós fizemos e estava aqui reservada. Como eu falei, eu fiz com laranja. Você pode fazer com leite também. Eu preferi espalhar com essa espátula aqui de bolo. Agora é só aguardar secar um pouco. E vamos espalhar a nossa frutinha cristalizada por cima. A decoração fica ao seu gosto. Use a sua imaginação. Agora vamos espalhar a nossa frutinha. Meus amores, muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o final do vídeo. Eu vou deixar aqui no card a receita do pudim. Se você estiver interessado em aprender a fazer um pudim perfeito com furinho e sem furinho, vai estar aqui nos cards. Vão lá dar uma olhadinha nesse vídeo. Olha como ficou o nosso bolotone maravilhoso. Faça em sua casa. Decore a gosto, né? A nossa decoração não ficou lá. Grandes coisas. Mas esse bolotone com certeza está muito gostoso. Muito obrigada e um beijo. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o nosso canal. Até mais vezes. Tchau. 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 Tchau.